Música Ele recebe o Juan do lado esquerdo, ele tem o próprio Caminhos Paraíba, que já dominou e trabalhou com o Dagoberto, chance para o chute, Dagoberto! O do São Paulo! Um chute espetacular de Dagoberto! O São Paulo empata o jogo no Morumbi! Deve liberdade! Veja que só na hora do chute o Galhardo vai chegando! O chute com efeito! O salto do Felipe! A rede estufada e o jogo empatado aos 34! A Goberto vive o melhor ano dele no São Paulo e tem sido uma repetição esse chute dali! Tem feito gols importantes da Lio Dagoberto, que tirou a camisa e certamente vai ser punido pelo cara do Camão Amarelo! Levou-nos! Transcrição e Legendas Pedro Negri